Olá, maravilhosas! Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou reorganizar e limpar a minha penteadeira com vocês, que tá o caos. Tá sujo, tá... Gente, tá o caos. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês por aqui, vou tirar produtos que estão vencidos, produtos que eu não uso mais pra doar pras pessoas da minha família. Geralmente produtos que eu já usei, eu sempre dou pras minhas amigas e pessoas da minha família pra não ter nenhum problema, né gente? Então se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. E bora começar esse vídeo! Gente, vou mostrar pra vocês o antes da minha penteadeira e o depois, quando eu finalizar. Faz muito tempo que eu não faço isso, acho que é a última vez que eu organizei ela, eu gravei o vídeo aqui pra vocês até no canal, acho que foi ano passado isso. E ela tá sujinha, tá um caos assim, sabe? Porque maquiagem suja, né? Vai sujando com o tempo, então a ideia é limpar bem assim profundamente e mudar algumas coisas de lugar, porque eu não uso tanto maquiagem pesada hoje em dia, igual antigamente. Eu tô muito mais na vibe do skincare atualmente do que muita maquiagem, vocês entendem? Trazendo mais assim, tentar ao máximo possível deixar uma maquiagem mais natural. Então tem alguns produtos que eu não uso mais ou não faz mais sentido, ou poderia guardar em outro lugar que eu não acesse tanto, igual essa primeira gaveta, que eu vou mostrar pra vocês, que é onde eu guardo os produtos que eu uso basicamente todos os dias. Ó, pra quem não conhece, daqui pra cá é minha penteadeira, tudo isso aqui. Aí aqui ficam os meus acessórios que eu até organizei recentemente com vocês, gravei um vídeo mostrando. Vou deixar o link aqui pra vocês. E aqui já ficou uma baguncinha, tá vendo? Os produtos. Ali ficam as escovas, que também tá com uma baguncinha, preciso organizar melhor, que eu só coloquei ali. Aqui ficam os meus perfumes, que eu preciso dar uma organizada também. Aqui ficam os pincéis que eu lavei recentemente, então hoje eu não vou lavar. Os batons que eu preciso dar uma revisada neles. Aqui eu preciso reabastecer com... Opa, tem um saquinho aqui no fundo dos dias que eu tava reorganizando os acessórios. Cotonete, preciso reabastecer ali. Organizar essa parte e principalmente as gavetas, né? Como vocês podem ver, tá um mix aqui, gente. Essa também tá bem bagunçadinha, ó, como vocês podem ver. Vamos lá. Ó, essa aqui também tem umas coisas perdidas, tipo que não deveria estar aqui. Aqui é a minha gavetinha mais organizada porque é só paleta, né? Assim, mas preciso dar uma revisada nas paletas. E aqui era uma gaveta de estoques e afim, mas como vocês podem ver, tá bagunçada também. E aí eu separei essas duas sacolas aqui. Essas aqui são produtos que eu nunca abri, então eu vou deixar no kit. Que eu presentei vocês por interação lá no Instagram. Aqui são produtos que eu uso, que eu preciso colocar em um lugar visualmente. Porque são marcas que eu estou trabalhando atualmente também. Então esses produtos eu tenho que achar um local pra eles. Esses aqui não tem nada a ver com... Na verdade com maquiagem, mas produtos de cabelo. Eu ainda não vou... Sei, tá? Não vou prometer. Vai depender da minha disposição depois que eu finalizar a penteadeira. Mas se me der coragem, eu arrumo com vocês também esse gavetão aqui. Que são produtos também, ó. Um é de corpo, aqui fica o de skincare. Aqui fica leave-ins. Mas eu quero tirar e colocar produtos de cabelo e cabelo, sabe? Se eu tiver com ânimo no final disso, eu arrumo aqui com vocês nesse vídeo. Senão eu vou fazer outro vídeo arrumando só essa parte aqui da bagunça aqui embaixo. Que ali também tem produtos de cabelo. Gente, tá uma bagunça. Geralmente essa organização eu gosto muito de fazer final de ano. Perto do final de ano. Porque eu pego cada cômodo aqui em casa e vou reorganizando as coisas. Tirando que eu não uso mais. Eu não gosto de ficar com coisa empacada que eu não tô usando, sabe? Então eu sempre faço uma lista de coisas que eu preciso organizar. Quando tá chegando perto do final do ano. Esse ano eu fui mais esperta. Comecei um pouco antes. Porque o ano passado eu me enrolei toda. Não consegui fazer isso. Então já tô começando aqui pela penteadeira. Depois vai ser meu guarda-roupa. E depois o restante da casa. Igual eu mostrei pra vocês lá o box da cama. Que eu organizei também. Então é basicamente fazer isso no OP inteiro. Então vai ser um caminho longo aí até o final do ano pra fazer essas limpezas. E eu separei esse aqui pra colocar os produtos que eu não uso mais. Pra depois doar, tá bom? Então eu vou deixar esse aqui do lado. Aqui eu vou usar o Veja pra limpar. E esse Veja Vidrex pra limpar esse espelho que tá bem sujinho. Eu peguei o Veja que é um produto mais em conta. Porque a gente vai limpar até as maquiagens. Então eu peguei o Veja que é um produto mais em conta. Porque tem o Cif que eu tenho dó de usar. Porque ela é cara. E dois paninhos aqui, ó. Um paninho pra limpar a make. As makes porque ele já tá sujo. E esse aqui pra limpar as gavetas. E é isso. Depois eu pego um pra limpar o espelho. Bora começar com essa gaveta. Que é a que vai mais dar trabalho, gente. E aí eu vou tirar todos os produtos. Vou apoiando aqui, ó. Vou deixar a cestinha aqui, ó. Desse cantinho dos produtos que eu não uso mais. Já tirando e limpando e colocando aqui. Em vez de tirar tudo de uma vez. E ir limpando e colocando. Acho que ele com um pouquinho de Veja. Pode ser álcool também. Outros tipos de produto pra limpar as embalagens. E tem produto aqui que já acabou. E tá aqui ainda. Então eu preciso também limpar esses... Tirar esses produtos que já acabou. Gente, já tá esquecido dessa base aqui. Da Sueli Makeup. Eu nem lembro como ela fica no rosto. Vou até deixar ela aqui pra eu usar. Pra testar. Essa da Nina Secrets. Perfeita. Sem defeitos. Eu preciso repor ela. Mas eu não acho, gente. Na verdade eu também não procurei direito. Às vezes que eu procurei. Assim, só porque surgiu a oportunidade. Eu procurei se tinha essa minha cor. A cor 5. Que é bem difícil achar essa cor. Outra base que eu preciso fazer um estoquezinho. Porque, ó. Ela já tá mais... Menos da metade. É essa BT. Da Bruna Tavares. Ela é simplesmente perfeita. Eu amei. Dicas de Prime Baratex. Esse aqui da Miss Lari. É perfeito, gente. Ele é um Prime facial que ele hidrata. E ele hidrata mesmo. Minha pele fica bem gostosa com ele. Os boosters da Biang. Que dividem opiniões. Eu particularmente adoro. Quando eu preciso de uma make pra durar o dia todo. Ele segura super bem. Agora, a longo prazo. As linhas de expressão, gente. Eu não sei dizer pra vocês se eu vi diferença. Eu não vi tanta diferença assim. Mas pra outras coisas eu gosto muito dele. Vocês também perdem as tampas das coisas, ó. Nem sei do que é. Mas daqui a pouco eu acho. Melhor delineador da vida. Pra quem tá aprendendo a delinear. Ele é perfeito, gente. Super macio. Da Marisade pra Oceane. Esse aqui é a cor lilás. Eu tô até querendo investir nas outras cores. Porque ele é simplesmente perfeito. Vocês viram que eu tirei o dosador aqui desse? Ele tava acabando. Mas você tira o dosador. Você consegue pegar mais produto aqui. E é super simples, gente. E aí você consegue usar muito produto. Que fica empacado por conta do dosador. Aí eu vou pegar aqui esse resto. Que ficou na tampa. Olha isso. Vem muito produto, gente. Então, eu vou pegar aqui. Bom, gente, agora eu tô aqui pensando o que vai em cada um desses negocinhos Porque algumas coisas eu não tenho usado, como eu falei pra vocês, pros exercícios Poxa, isso eu uso bem menos Então não faz sentido ficar nessa primeira gaveta, que é onde fica os produtos que eu mais uso no dia a dia Então o que eu quero fazer aqui? Vou seguir a sequência que já estava, né? Que tipo, aqui ficava pó, base, né? Algumas coisinhas assim Talvez eu vou trazer os fixadores de maquiagem pra cá Pra começar a ficar aqui, porque eu uso bastante fixador de maquiagem Vou fazer assim, primer, base, corretivo, pó, entendeu? E o fixador fica por último Vou fazer isso, acho que faz mais sentido, né? Então aqui vai ficar os corretivos Ó, gente, ficou assim E aí agora, quando eu for pra aquela gaveta, eu trago o restante dos meus fixadores pra cá Mas ficou então, primer, base, corretivo, pós pra selar, né? Sobrancelha, blush, iluminador, contorno Só tem um aqui, mas eu vou ver se eu trago mais pra cá Máscaras de cílios e lápis delineador, lápis de olho E aí aqui os fixadores Aqui eu ainda quero decidir como colocar Porque eu ainda não sei Então veremos juntos Bora ver aqui agora essa gavetinha O que temos, que eu nem sei mais o que tem aqui, gente Se sinto sincera com vocês Acessórios Vou arrumar uns lugarzinhos pra eles Vou deixar aqui Álcool em gel, no geral Vários álcool em gel Vou deixar outro lugar também Fixador de maquiagem Esses dois do Letfix são os meus favoritos Isso aqui é vida, gente Eu uso pra depilar o rosto Tipo, tirar os pelinhos Eu comprei ele, deu uma quebradinha Mas eu ainda consigo usar ele Comprei na Shopee Só quebrando pro meu dedinho o botão que veio aqui Mas eu ainda dou um truquezinho E uso muito ele Aludão Vou passar pra lá Esse aqui não é pra minha pele Então eu vou deixar na caixinha de doação Isso é uma geleia corporal que ilumina Da Naime também Eu ainda não usei ela Mas eu vou deixar naquela gavetinha de corpo Esse aqui é um iluminador de rosto e corpo Também na Natura Eu vou deixar também naquela caixinha Ai, como eu amava esse Hydra Fix Gente, da Daisy Peruso Vou deixar ali pra terminar de usar Porque, ó, falta pouquinho Sempre bom ter corretivo colorido, né? Os produtos da Ruby Skin Não me dê bem Geralmente eu não me dou bem Com esses produtos de rosto E quem quer da Ruby Rose Sempre me dá carocinhos Então esse aqui também Eu vou dar pra alguém que já usa Gosta, né? Imaquilante nunca é demais Eu sempre guardo imaquilante Porque nunca é demais pra mim E esse venceu Que é um Dividor de make Então vou jogar fora Essa base eu não gosto mais Mas ela já venceu Venceu no dia 20 Essa base eu já nem lembro Como ela fica no rosto Porém ela venceu também Então essa base da Ciri Girls Também ela é muito boa Porém já venceu Ela já é até estufadinha Olha o risco, né? Essa aqui da Miss Lara Ela é muito boa Porém eu uso mais Quando eu tô mais bronzeada, sabe? Ai, essa da Nars Perfeita, sem defeitos Porém muito escura pra mim Eu comprei errado E ela não deve ter validade Porque eu comprei fora E aí Vamos lá. Aqui nas paletas eu dei só uma revisada no que eu queria deixar, no que eu queria tirar, tirei algumas e mantive essas paletinhas. Por enquanto ainda, vocês sabem que eu venho numa mudança, né, de falar de make, mas de uma forma mais natural. Então algumas paletas não fazem mais sentido pra mim, porém eu ainda quero ir aos poucos tirando esses produtos. E agora a gavetinha da bagunça. Chegamos nela. Aqui eu tenho o estoque de algumas coisinhas e de cílios aqui também. Tô vendo que já até tá acabando, meus cílios favoritos só tem um. Eu preciso comprar e eu vou manter dessa forma. Finalizei essa etapa aqui, gente, ó. Ficou assim. Aí nesses cantinhos aqui eu coloquei as esponjas. Aqui ainda não decidi o que eu vou colocar, vou deixar assim por enquanto. Mas ficou outras gavetas. Olha essa aqui, ó. Sobrou espaço aqui, que eu também não sei ainda o que eu vou colocar. Possivelmente alguma coisa de skincare também, sabe? Pra não ficar tudo amontoado ali. As paletinhas tirei umas duas ou três daqui, igual eu falei pra vocês. E a última gaveta, bem organizadinha. E é isso. Agora, tô criando coragem pra arrumar esse cantinho, que eu já cansei. Parece que não, mas nossa, a gente cansa muito. Vou começar por aqui, aí eu vou vendo as coisas, já colocando as coisas nos lugares que tem que ir. Aqui são de doação. E aí aqui eu também coloquei o que tava fora do lugar. Ó, gente, arrumei aqui os batons. Eu coloquei por ordem de que eu uso, assim mesmo. Esses são os batons que eu mais uso no dia a dia. E aí eu trouxe tudo pra cá. Esses batons da Natura são perfeitos. Esses da Mare Maria também. E aí vai ficar aqui, né? Penteadeira agora. Eu vou amar as gavetas. Vou tirar uma por uma aqui e olhar a validade, os batons que eu não uso mais. Esses gaveteiros, geralmente eu guardo batom e glitter, essas coisas, tá? E aí eu vou agora fazer uma geral. Já falei pra vocês desses batons aqui da Maybelline, né? Maravilhosos. Aqui fica todas as colas que eu uso, assim, pra glitter e afins, assim mesmo. Primeira gaveta também aqui temos gloss. Aqui temos alguns batons. Esse aqui eu adoro muito, hein? O que que eu vou fazer? Essa primeira gaveta eu vou colocar todos os batons que são tipo gloss, sabe? Vou colocar tudo aqui. E esse aqui eu vou passar pra cá, porque é um que eu uso muito no meu dia a dia. Vou pegar aqui a próxima gavetinha pra ver se tem algum que é gloss também. Esse é gloss. Gloss. Mais uma gavetinha. Nossa, esse aqui eu ganhei num kit que a MAC me mandou. Eu trabalhei com eles no dia dos namorados, acho que foi faz uns dois anos. E eles me mandaram um kit e eu nunca usei esse batom, que é tipo um gloss. Gente, glitter é um negócio que é real. Olha, tem uma sombrinha solta. Vou deixar aqui nessa gaveta. Tipo, eu não uso real mais esses glitter. Febem na época esse jelly da Mahave, lembram? Vou tentar separar o que é glitter de asa de borboleta. Que tem uma diferença, ó. Por exemplo, esse aqui é glitter. Esse aqui é glitter. É glitter também. Aqui eu vou deixar só as asas de borboleta, sabe? E essa última gavetinha aqui são sombras com glitter, sabe? Sombra líquida. Aí eu coloquei tudo aqui, ó. Nossa, essa aqui é linda, dourada. E os meus com as sombras coloridas da Bruna Tavares. Que nem que eu olho que eu deixo. Agora, eu vou arrumar esse negocinho giratório aqui, gente. Me desejem sorte, porque tá uma bagunça. Aqui eu quero deixar coisas de cabelo. Tipo, olhinho de cabelo e skincare do dia a dia. Aqui eu vou deixar alguns produtinhos de skincare que eu tenho aqui. Pra ver se faz sentido levar algum desses aqui. Mas eu tô vendo aqui que, na verdade, todos que estão aqui é de limpar o rosto mesmo. Máscara, essas coisas. Então eu não vou precisar levar nenhum pra lá. Quando eu saio do banho, geralmente, eu tiro minha maquiagem no banho. E o restante eu sempre tiro ali na cama. Então esses dois aqui não faz sentido ficar aqui. Porque eles são tipo uma água micelar, né? Então eu vou levar eles pra lá. Porque eu uso lá. E se eu deixar aqui, eu não uso. Esse limpador facial, como ele precisa de água, eu vou deixar ele lá no banheiro também. Esse aqui, por exemplo, é um tônico. Ele eu consigo usar aqui. Aí eu vou deixar os tônicos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Levei a tarde inteira. Comecei, era 1h40. Agora são 5 horas da tarde. Mas é isso. Finalizei. Eu amei. Ficou até mais limpo o espaço aqui. Lembra quando tinha uma plantona grandona aqui? Ela me incomodava um pouco. Aí eu joguei ela pra cá. E aí aqui vocês ignoram também, porque eu tô trazendo tudo que não vai ficar lá pra cá. E daqui vai pro lugar correto. Coloquei ela aqui. Achei que ficou melhor, ó. Acho que combinou até com o quadrinho ali, sabe? É claro que eu vou arrumar ainda, né? Que tá tipo, toda aberta, né? Mas eu gostei da disposição que ficou aqui, sabe? Arrumei aqui o acrílico giratório e sobrou muito espaço, gente. Olha isso. Aqui em cima tem quase nada. Ainda cabe mais coisa. Ali no cantinho é um cantinho da bagunça que eu deixo presilha, prendedor. Então ele não dá pra ver muito aquele canto, entendeu? Aí aqui o acrílico sobrou até espaço aqui também, ó. Pincéis, os batons que eu uso no dia a dia. O meu espelhinho pra me maquiar. Essa mãozinha que eu coloco anéis, enfim. Eu trouxe a plantinha que ficava ali pra cá. Esse eu achei que combinou tudo que é acrílico aqui, ó. Tá vendo? Porque ele ficava meio solto ali esse. Aí aqui eu mostrei pra vocês, né? Ficou os fixos aqui. Terminei de colocar as escovas que eu uso no dia a dia e coloquei aqui. Aqui ficaram as makes. Aqui eu também mostrei pra vocês já, né? Enfim, esse é o resultado final aqui da penteadeira. Não consegui arrumar ali. Vai ficar pra um outro vídeo. Porque vai dar trabalho também aquela parte. Aí eu gravo pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, eu tirei tanta make vencida que vocês não têm noção. Isso aqui é make... Tudo isso aqui, ó. Esse potinho inteiro de make é que venceu. Tá tudo aqui. Que eu vou jogar fora. Make já antiga. Ou produto que já tinha, enfim, acabado. E eu não tinha jogado fora ainda. Aqui ficou algumas coisas. Porque eu falei pra vocês, né? Que eu vou encontrar o lugar dessas coisas. Então eu fui colocando nessa sacola. Aqui são coisas... Esse aqui também eu não vou doar não, gente. Isso aqui vem pra cá. Pera aí. Isso aqui eu vou dar pras minhas amigas mesmo. Tem essa presilinha. Tem brinco aqui também. Então ficou essa caixona aqui de doações. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir aqui. E falar aqui nos comentários o que vocês querem ver. Eu organizando aqui pelo AP. Que vocês querem que eu grave. Me deixem aqui nos comentários. Dicas, sugestões. Que eu vou amar saber. Um super beijo e até o próximo vídeo.